Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. E o texto no qual nós vamos meditar essa noite está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, 29, bem no contexto da ceia, para depois o pastor João Paulo vai nos ministrar na distribuição juntamente com os nossos irmãos oficiais. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós temos o nosso Disque Paz. O crente da igreja, presidente de Fortaleza, tem que ouvir a mensagem do Disque Paz e tem que compartilhar a mensagem do Disque Paz. Não tem isso assim? Mas a igreja, a igreja não evangeliza, a igreja... Gente, nós temos ferramentas e que nós temos que usar. Uma delas é o Disque Paz. E hoje dá tempo, porque é só meia-noite que troca as mensagens. Ouça a mensagem de hoje do Disque Paz, no 3052-2500. São mensagens do pastor Hernandes Dias Lopes. E hoje me chamou a atenção, compartilho com a igreja, que só citando o que ele diz e aí fazendo um comentário, você tem que ir para ouvir essa mensagem e compartilhar ainda essa mensagem com alguém. Porque ele diz, já no início, a obediência é o caminho mais curto para a felicidade. A obediência é o caminho mais curto para a felicidade. Ele diz ainda, a essência da vida bem-aventurada é a obediência. Porque quando nós vamos olhando a Bíblia e nós vemos as consequências mortais, a desobediência, desde nossos primeiros pais, Adão e Eva, perverteram a palavra do Senhor, desobedeceram a palavra do Senhor. E aí nós vemos na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, registros da história do povo de Deus e depois da igreja do Senhor, laços assim dramáticos, passando pela história do povo, de uma forma bem realista, a Bíblia não esconde nada, e aí se arrasta, sabe, sofrimentos, escravidão, humilhação, por causa da desobediência. Isso se faz presente também na história das nações, dos povos. Todas as vezes que se milita na desobediência, todas as vezes que uma nação se esquece do compromisso que tem com a justiça, com o direito, com a verdade, mais tarde, ela colhe os frutos amargos, são duras consequências que podem levar até mesmo à destruição. E o pastor Hernandes encerra a sua ministração, exortando da seguinte forma, não seja insensato, obedeça. Nós temos clamado, irmãos, por esses dias, por discernimento. Temos clamado, buscado do Senhor, orações, vigílias, povo de Deus, a nossa igreja tem vigília, viu? Mensalmente temos vigília, temos jejuns mensalmente. É assim que a igreja vai se fortalecendo na caminhada. Eu preciso participar da igreja, não no sentido de estar com um número no rol da membresia. A gente quer agonia, assembleia geral extraordinária, uma luta para conseguir o colo da igreja. Gente, a igreja tem que ser compromissada, envolvida. Por quê? Porque ela é o corpo de Cristo Jesus. E nós precisamos aceitar esse desafio de entender o que é igreja nos dias de hoje. Estamos completando o final do mês, 505 anos da reforma protestante do século XVI, e a coisa só aconteceu porque servos e servas do Senhor obedeceram, e alguns enfrentaram morte. Ontem nós tivemos celebração aqui nesse sentido. Lembrando daquilo que Deus faz através de vidas obedientes. Se nós nos aplicarmos a obediência do ídio de Jesus, pois Ele está voltando, e não temos uma data, sabe? Eu não posso conceber que tem crente hoje ainda fazendo continha para saber quando é que Jesus volta, ou acreditando em algumas balelas, algumas profetadas que andam por aí, marcando dia e hora. Jesus disse que não é possível isso, mas é possível, Ele disse, ter o discernimento dos tempos. Ele disse, a gente olha a natureza e diz, olha, vai chover, vai acontecer algo no clima, se bem que o clima hoje está instável, ultimamente. Mas aqueles que lidam aí com a agricultura sabem discernir, o povo do sertão sabe discernir. Então, nós não sabemos a data correta, mas as coisas estão acontecendo e as profecias estão apontando para o retorno de Cristo Jesus. Mas Ele nos deu uma orientação, há um sinal, há uma evidência da volta de Jesus, quando todas as nações receberem o testemunho do seu Evangelho. Mateus, capítulo 24, versículo 30, o Senhor Jesus diz, então aparecerá no céu, é Ele mesmo falando sobre isso, Ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O Senhor Jesus diz, eu estou voltando. Vamos participar da ceia. Mateus, capítulo 26, já lá no final, da instituição da Santa Ceia, o Senhor Jesus diz, eu vou voltar para participar da ceia de uma forma nova. Nós fazemos parte desta história. A igreja tem que cumprir o seu papel, mas é preciso que nós tenhamos discernimento, clamemos por discernimento. Sabe esse negócio de ter um pensamento firmado, porque foi assim, porque aprendi assim, porque é a minha família, porque eu tenho a tendência, porque o meu ponto de vista desaparece quando nós buscamos o discernimento, porque o discernimento é ouvirmos aquilo que é a voz do Senhor nas nossas vidas. O apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária quando ele chegou a Corinto. Nós temos registro disso em Atos, capítulo 18, versículo 1 a 22, depois tem aí uma referência. Ele passou cerca de um ano e meio ensinando a palavra de Deus e surgiu então uma igreja organizada de judeus e não judeus. Alguns anos depois, por volta do ano 55 d.C., já na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo está em Éfeso e ele então escreve esta carta para a igreja que estava em Corinto. É uma carta de aconselhamento. Pastor, João Paulo tem, sequentemente, pregado nas cartas aos coríntios. Mas eu quero, nesse momento aqui da ceia, focar entre essas várias instruções que o apóstolo Paulo deu à igreja de Corinto. Não quero entrar no mérito, o pastor já tem explicado bem. Alguns acham que foram quatro cartas. O que nos interessa? O Espírito Santo separou essas duas para o canon. E é o que nós temos aí, como inspiração do Espírito Santo. E a visão do apóstolo Paulo, fala sobre doutrina, mas ele está respondendo e orientando a igreja com relação a alguns problemas que prejudicavam a vida de comunhão daqueles crentes. O apóstolo Paulo trata dos problemas da igreja porque ele enfrentava divisões, dissensões, uma situação de desordem. E ele, então, como um pastor fundador daquela igreja, nós temos aqui o Deleuze e o Valro Glauco. Lá no passado, vamos completar 140 anos de fundação. Então, vamos imaginar, de alguns anos de ministério, o pastor em outro lugar, escrevendo uma carta para cá. Foi isso que aconteceu. Diante de algumas notícias que ele recebeu. Mas a tristeza do apóstolo Paulo tem uma nota bem clara quando ele vai falar da Santa Ceia. Esse é o objetivo. Nós temos o discernimento, no momento em que nós vamos participar de uma comunhão como essa aqui. Você tem aqui, diante de você, nós temos diante de nós aquilo que deve ser o símbolo da unidade da igreja. Sabe? Quando nós comemos ao mesmo tempo, bebemos ao mesmo tempo, aqui os visitantes estão nos visitando, a igreja aqui ouvindo uma orientação do apóstolo Paulo. Quando nós fazemos isso, não podemos fazer isso como um ritual. Deve ser realmente expressão desta unidade. Mas ele está triste. Ele está preocupado com o comportamento. E aí, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 20 e 21, ele escreve, Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O apóstolo Paulo está se referindo aqui a um costume que começou a se estender no meio da igreja nascente, que era conhecido como a festa do amor, a festa ágape. Então, vamos imaginar aqui, nós temos a Santa Ceia, que vai ser celebrada agora, mas antes da Santa Ceia, nós ali no salão da igreja, num momento de confraternização. Todo mundo traz a sua comida, a sua bebida, nós misturamos. Como nós temos feito aí nos últimos encontros, tem sido uma experiência boa, porque aí a igreja está se comportando. Mas o que acontecia com os crentes da igreja de Corinto? Tinha gente que comia demais, bebia demais, porque eram pessoas ricas, enquanto outros não tinham. Então, quando chegava o momento de participarem da Santa Ceia, a essência da Santa Ceia estava esvaziada, porque havia corações amargurados. Havia um reforço de polarização entre ricos e pobres, pessoas que não comeram, outras que comeram. ele chega mesmo a dizer algo se embebedando. Vamos imaginar alguém chegando aqui, sabe, de uma comilância, de bebedice, participando da Ceia, bêbado, sem noção. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Eles perderam o foco. Estavam desobedecendo os ensinos da simplicidade de Jesus. Então, o apóstolo Paulo chega à conclusão que aqui não podia ser visto como comunhão, sinal de comunhão. Era algo pró-forma, a despeito de ser uma igreja cheia de dons, preocupadas com o status de espiritualidade. Era uma igreja que capengava nesse sentido. O apóstolo Paulo usa a expressão quando ele está desgostoso. Nisso eu não vos louvo. Ele reconhece quando a igreja tem as suas virtudes, ele fala da igreja nas suas cartas, mas quando ele tem que falar com relação às fraquezas, aos pecados, ele pega pesado. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite, mais uma vez, sobre essa necessidade de nós clamarmos por discernimento e fazermos isso no contexto da Ceia. O discernimento vem do autoexame sincero. Nós vamos ficar nesses dois versículos aqui. Porque o apóstolo Paulo, se você fechou a sua Bíblia, abra novamente, 1 Coríntios 11, 28 e 29, ele remete os seus clientes a um autoexame para que possam ter a autorização espiritual, o sinal positivo, vamos dizer assim, a confirmação do Espírito Santo de que eles poderiam, então, participar, comendo ou bebendo, ato físico, mas ali, naquele momento, aqui, nesse momento da Ceia. Nós não cremos que o pão se transforme no corpo de Cristo, que no cálice venha a haver aqui a transformação em sangue. Nós não cremos nisso. Nós não cremos também que é somente um memorial. Um memorial no sentido de que um dia Jesus instituiu, disse, a memória. Nós cremos que o Senhor Jesus está aqui, Ele está vivo, Ele está na mão, Ele está no coração, Ele está na mente, Ele está na vida daqueles que vão comer o pão e beber o cálice, mas nós vamos comer e beber de uma forma diferente. Gosto da expressão do pastor Toniel, um abraço para ele, está fazendo tratamento de saúde, não pôde estar conosco hoje de manhã, mas está nos acompanhando. Ele usa, sai do seu uso comum. Sai do uso comum. Não há nada de esoterismo aqui, esse pão continua sendo pão, mas eu tenho que me lembrar das palavras do Senhor Jesus e é esse esforço do apóstolo Paulo aqui. Eles precisam se lembrar que Jesus ensinou, é preciso que comam como quem come realmente a minha carne e bebam como quem bebe realmente o meu sangue. Daí o desvio doutrinário de tentar entender que ele está dizendo que há uma transformação física aqui. O apóstolo Paulo estava com sóstins, por isso ele vai citar no início da carta, mas veja aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, ele inicia a carta como pastor fundador, mas lembrando do que foi que Jesus fez na vida daqueles irmãos. Ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão sóstins, a igreja de Deus que está em Corinto. Essa igreja pertence a Deus, não era dos crentes com dons e outras coisas mais que queriam se evidenciar na igreja. E ele continua, há os santificados em Cristo Jesus. Um ano e meio, pregando o Evangelho, ensinando e discipulando, eles sabiam que santificação significa separação, santificados, separados. Eles agora pertencem ao Senhor Deus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele lembra aos irmãos aqui da igreja de Corinto que eles eram pessoas convertidas, tinham recebido o desafio de terem uma vida diferente da vida de paganismo, de um lado, de onde vieram do paganismo, ou do judaísmo legalista, daqueles que vieram de lá, porque agora eles tinham a necessidade de viverem algo diferente, uma vida testemunhável de santificação. Então, nesse sentido, a conclusão inevitável que o apóstolo Paulo diz aí, que leva, nós podemos entender, é que um autoexame, sabe, sincero, deveria levar aqueles crentes na direção de que não poderiam conservar comportamentos pecaminosos, nem sequer no seu nível mental, e participar da ceia do Senhor. E ele observava isso na igreja, ele vai tratar durante as cartas, divisões, dissensões, competições, pecado acobertado, sem tratamento disciplinar, coisas de gente mundana. Então, o que é que ele faz com aqueles crentes? Vocês têm uma mente diferente, vocês foram alcançados por Cristo Jesus, santificados, pertencem a Deus, são a igreja de Deus, vocês têm uma mente que, no entanto, ainda está habitada por uma natureza pecaminosa, examinem-se, tirem conclusões do que precisa ser tratado, porque uma mente que não foi alcançada ainda pela ação do Espírito Santo, come e bebe como quem bebe água. O interior está totalmente em revolução, muitas vezes, em rebeldia, que é o que acontecia na igreja. Ele faz uma diferenciação no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14, 16. Veja aí esse texto. Porque ele está chegando à conclusão, o resultado de um autoexame sincero teria que levar a arrependimento e a uma mudança, lá na linguagem de João Batista, com produção de frutos dignos desse arrependimento. A mente que foi alcançada pela conversão teria que chegar a essa conclusão. Como é que ela poderia não chegar a essa conclusão? Veja aí. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ele está falando, examine-se para ter discernimento. Ele diz, a mente natural não consegue fazer isso. É loucura. Você chega para uma mente transformada e diz, mente transformada, você é de Jesus? É. Então, você tem que perdoar. a mente discerne isso espiritualmente e dá o passo da obediência. A mente não, a mente natural não entende o que é isso. Como assim perdoar? Não, eu não vou perdoar, vou fazer papel de palhaço. Não, eu não vou dar o braço a torcer. Não, eu não vou voltar atrás porque não discerne espiritualmente. Ele continua dizendo, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, esta mente agora, transformada, é diferente porque, ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Pastor Gabriel, da IPNJ, foi um dos que me substituíram durante o tempo da Covid aqui. Pastor João Paulo colaborava naquele tempo. Mas eu lembro que o pastor Gabriel disse que para nós, o sermão dele foi assim, para nós não temos livre pensamento. Nós não temos livre pensamento. Porque até o nosso livre pensamento é resultado da ação do Espírito Santo me convencendo. Então, quando eu digo assim, sabe, é meu, eu pensei, o pessoal da mocidade está fazendo aí, preparando o pessoal para o festival de música, não é? Então, sabe, a composição, a música, a letra, então, como é que nós queremos aqui? São as pessoas que vão fazer, mas é o Espírito Santo que está iluminando a mente com o conhecimento que já tem da palavra. O desafio é, Salmos, não é, João Mário? É dessa vez só em Salmos, é isso? Então, tem aí a matéria-prima que é Salmos, vai trabalhar, mas é o Espírito Santo que está iluminando, sabe? Tem alguns até que dizem assim, Deus me deu uma música, já ouviu isso? Olha, Deus me deu uma música, então, na verdade, foi você que compôs, mas por ação, a iluminação do Espírito Santo, então, esse é o desafio do apóstolo Paulo aos clientes da igreja de Corinto, examine-se, pois o homem a si mesmo, aqui é generalizado, nesse tempo não tinha linguagem neutra, essa preocupação de, sabe, já se, todo mundo entendia que era generalizado, era o ser humano, o homem é a mulher, ele está dizendo, examine-se, e assim coma do pão, beba do cálice, ou seja, era o desafio que era profundamente comprometido com o autoexame sincero, colocando-se diante do Senhor, a intenção do apóstolo Paulo aqui, era levar os crentes da igreja de Corinto a se examinarem no momento da ceia, mas não é um exercício só para o momento da ceia, porque o ato de comer o pão, beber o cálice, devia traduzir aquela noção de que eu estou aqui agora, nesse momento, me lembrando do sacrifício de Cristo Jesus, é nesse sentido que Jesus diz, come, 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 come quem come carne, bebe como quem bebe o meu sangue, por quê? Porque há vida nisso, então nesse momento, há todo um trabalho de lembrar que ele se entregou, que ele foi torturado, que ele foi sacrificado, que ele teve o seu corpo todo machucado, nem um osso quebrado para cumprir a profecia, mas derramou o seu sangue, então quando o crente da igreja de Corinto, recebendo essas palavras, ele deveria ser impactado com a visão de que ele estava se alimentando espiritualmente de Cristo Jesus, e que agora Cristo Jesus fazia parte da sua vida, quando nós comemos, quando nós bebemos, aquilo que entra no nosso organismo, os nutrientes fazem parte do nosso organismo, aquilo que vai ser eliminado mais tarde, é o exercício natural da alimentação, aqui é diferente, porque o Senhor Jesus fica, é o alimento que jamais se esgota, o Senhor Jesus é um com aqueles que eram pecadores, mas foram transformados em filhos de Deus, é isso que o apóstolo Paulo está falando, e nós devemos nos lembrar hoje, quando nós vamos participar, examine-se, e aí novamente lembro do pastor Toniel, quando cheguei aqui, ele disse, pastor, tem alguns que entendem que é para se examinar, serem reprovados no exame, e não participarem do pão e do cálice, ele deixava bem claro, examine-se e participe, porque nesse exame você tem que chegar à conclusão, eu estou pecando, eu tenho algo que preciso consertar, eu preciso restaurar um relacionamento, assuma o propósito agora, isso quando não ocorre no momento do culto, examine-se, o Espírito Santo mostra, então eu dou um passo, por que agora eu tenho a mente de Cristo Jesus, é o poder que nos faz diferentes, veja aí João capítulo 1, versículos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, recebem poder, o apóstolo Paulo fundou a igreja, trabalhou com aqueles crentes, se discipulou, e vai seguir a sua viagem, está na terceira viagem missionária, começa a chegar as notícias, ele se preocupa, ele faz a carta e diz, vocês precisam se lembrar que Cristo Jesus vive em vocês, na segunda carta, capítulo 15, versículo 7, ele vai dizer, aquele que está em Cristo é nova criatura, é 7,15, inverti aí, as coisas antigas já passaram, como é que eu fazia, como é que eu lidava com algumas situações, como é que aqueles crentes ali lidavam antes no seu paganismo ou no seu legalismo, da forma que eles tinham aprendido, agora é diferente, eles têm Jesus, receberam o poder, eles são filhos e filhas do Deus Eterno e vivem os princípios do reino desse Deus. O desafio de Paulo aos nossos irmãos do passado continua, e aí então ele dá uma advertência, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse discernir o corpo tem alguns que interpretam que é o corpo de Cristo Jesus no sentido de entender que não é o pão, não é o cálice que se transforma fisicamente, mas há uma outra interpretação dizer que o discernimento do corpo de Cristo de entender que nós somos membros desse corpo, alcançados pela graça, a mesma graça que salvou você, alcançou você, também me alcançou. Isso nos coloca, nos encerra numa linha só debaixo da graça, não tem mais importante, menos importante, não tem nenhum destaque, estamos debaixo da graça, por causa da graça, pela graça, somente a graça que é a ênfase que nós estamos tendo nesses dias, nesse mês, por causa da reforma. No versículo 28, ele havia orientado um autoexame cujo resultado deveria ser participar da santa ceia, comer do pão, beber do cálice com a consciência abençoada, mas nesse versículo aqui, ele adverte aos nossos irmãos do passado que se eles fossem em frente, que se eles participassem da mesa sem o devido autoexame e sem as medidas que esse autoexame iria apontar, as medidas que seriam apontadas pela ação do Espírito Santo, então eles estariam militando na hipocrisia e trariam juízo para si, misericórdia e não bênção. Isso fica bem claro lá no outro versículo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, ele diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quem é digno? Você é digno? Os irmãos, esse tempo era digno? A forma indigna que o apóstolo está dizendo aqui é sem o devido discernimento. Sabe? É concluir que uma coisa deve ser feita e não fazer, porque o digno aqui é Cristo Jesus que vive naquele que o recebe como salvador. E ele continua sendo bem sincero, porque ele usa palavras duras. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, ele diz, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. O apóstolo tinha fundado essa igreja, mas tanto as suas cartas como, através da biografia, ele diz que ele voltou aí umas duas ou três vezes a visitar aquela igreja, demonstra o seu zelo, o amor, são os seus filhos espirituais, mas eles sabiam que se eles não se corrigissem nisso, eles se multiplicariam numa visão deformada do evangelho. O que ele está chamando aqui a atenção é para despertar esses crentes para uma vida espiritual genuinamente comprometida com a verdade. Ele diz, por isso, a igreja está passando pelo que está passando. Quando nós não temos discernimento, irmãos, não vai. Não vai. Não anda. O que acontecia aqui na igreja era até mesmo o sentido da liderança não enxergar pecado de adotar e não tratar com disciplina. Não conseguiam enxergar essas coisas. Não conseguiam enxergar que o crente aí não poderia ter partidos, sabe? Não conseguem enxergar. Há uma cegueira espiritual em a falta de discernimento. Porque quando há o discernimento, ele é aplicado. Ele vai levar à pronta obediência. Então, o apóstolo Paulo, ele não queria levar o povo para a depressão, para a tristeza. Ele não queria jogar o povo e ficar pisando em cima. Ele chama atenção, ele exorta. Mas veja como ele termina esse capítulo 11 aí. Versículo 32, 33. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Um autoexame sincero levaria aqueles crentes, então, a tomar a decisão sincera de fazer aquilo que iria agradar a Deus. E, finalmente, a comunhão seria a realidade no meio da igreja. Eu quero concluir lembrando do culto que nós tivemos ontem aqui. Novamente, eu quero falar de novo. Não tem evangelização, tem os instrumentos aí. está usando? Mas a Bíblia, nós temos o plano de leitura, você está fazendo? Aí nós temos os treinamentos, você está participando? Assim que a igreja vai crescendo. E ontem, nós tivemos aqui o culto de ação de graça pelos 505 anos da reforma protestante. O pastor José Alex Barreto, aí conhecido pastor João Paulo, é diretor do seminário teológico do Nordeste, STN, não é? Seminário teológico do Nordeste, pastor José Alex Barreto, ele pregou, é lá em Teresina, ele pregou em Ageu no capítulo 1, o pessoal cortou aí, só fiz uma anotação, gostaria de caminhar para a conclusão, porque ele também falou sobre isso e me chamou a atenção. Ele falou sobre reforma, os irmãos que estavam aqui, o que ele diz? A reforma, sabe, nós temos orgulho e nós temos essa herança, mas precisamos viver hoje essa reforma. E ele disse, o povo de Deus sempre passou por reforma, mas parte da iniciativa e ação do próprio Deus, sempre relacionadas à sua palavra. E começa sempre com Deus, fazendo um diagnóstico espiritual da vida do ser humano para levar ao arrependimento, obediência à sua palavra, temor e trabalho santificado. Ele diz, reforma pressupõe santidade. Nós celebramos o nosso legado histórico da reforma, nós sabemos contar a história, o pastor hoje iniciou uma classe única, vai continuar depois, há lances dramáticos, nós somos resultados, somos frutos, mas nós somos chamados para continuar o trabalho, ir em frente, não importa o que aconteça pela frente, mesmo que a igreja seja perseguida, como em alguns lugares, os regimes que são inimigos do evangelho fazem, a igreja cresce, ela vai avançando, porque ela tem um compromisso com o Senhor Deus, não é fanatismo, não, não morrem por uma causa, estão caminhando fiéis ao Deus que o salvou. Então, ele termina dizendo, faça a sua autoanálise sem autoengano, foi como ele terminou, faça a sua autoanálise sem autoengano. Então, eu quero, aqui, agora, na conclusão, vamos olhar novamente para esse texto, 1 Coríntios 11, 28 e 29, pelo menos duas lições que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Primeiro, autoexame não é autojulgamento, é quebrantamento diante de Deus, porque se se transformar em um autojulgamento, nós vamos nos absolver. Vamos dar desculpinha, vamos tentar explicar, vamos amenizar, não é autojulgamento, porque nós estaríamos, então, racionalizando os nossos erros, os nossos pecados. 1 Coríntios 11, 31, o apóstolo Paulo diz, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, esse exame próprio diante do Senhor, significa nos derramar diante dEle, nos colocarmos à mercê da ação purificadora do Espírito Santo, admitindo pecados, erros, confessando, assumindo o propósito de mudança de vida. Não é só a igreja reformada que está sempre se reformando no sentido histórico, é a vida do crente. Você é chamado para fazer esse tipo de autoexame, mas no sentido de se quebrantar diante do Senhor, de confessar, de chorar os seus pecados. Nós somos chamados a isso, eu sou chamado a isso. Esse autoexame significa dizer, Deus, ser propício a mim, pecador, olha para mim através do sangue de Cristo Jesus, me ajuda, Deus, e não buscar desculpas e argumentações e transferir a responsabilidade para outras pessoas. É o quebrantamento que nós vemos aí no Salmo 32, versículos 3 a 5, por exemplo, por parte de Davi, depois daquele pecado que ele fez escondido e que todo mundo sabe. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É assim que nós caminhamos para a mesa do Senhor. Agora mesmo, alguém pode estar fazendo esse autoexame. É você e Deus. E chegar a um diagnóstico, a uma conclusão orientada pelo Espírito Santo, já com a disposição de dar o passo e cumprir um propósito para crescer um pouco mais na vida de santidade, de santificação. Segundo, busque bênção e não juízo ao participar da Santa Ceia. Não estou entrando em contradição. não é só para esse momento. É o tempo todo. Tempo não mata pecado. O que mata pecado é confissão, sincera diante do Senhor e a certeza do perdão que Ele dá. Mas nesse momento da ceia é com a orientação do apóstolo Paulo de buscarmos bênção e não juízo, porque nós não estaremos na presença do Senhor. vi-lhe pendiando, zombando do sacrifício de Cristo Jesus. Levo a sério porque Ele morreu por mim. Eu quero ser abençoado. Esse pequeno pedaço de pão, esse pouquinho de cálice não me alimenta fisicamente, mas a presença do meu Senhor, sim. Eu quero a bênção. Não posso participar disso de uma forma hipócrita. Pergunta 170 no Catecismo Maior. É como se alimentam do corpo e do sangue de Cristo os que dignamente participam da ceia do Senhor? Depois de ensinar biblicamente que o corpo e o sangue de Cristo não fazem parte do pão e do cálice, a resposta finalmente é assim os que dignamente participam do sacramento da ceia do Senhor se alimentam do corpo e do sangue de Cristo, não de uma maneira corporal e carnal, mas espiritual, contudo verdadeira irrealmente, visto que pela fé recebem e aplicam a si mesmo o Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte. Vamos nos examinar, irmãos, agora mesmo. Coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez uma das conclusões é que você está afastado da palavra. eu ganhei uma Bíblia lá na minha juventude e quem me deu escreveu assim. Escreveu uma frase que eu não concordei, fiquei com vontade de arrancar da minha Bíblia aquela frase que vai questionar e eu disse, não, isso aqui não. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, a experiência chega. Porque estava escrito assim, ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. e eu disse, jamais, Senhor. Mesmo que todos te abandonem, eu jamais abandonarei o Senhor, jamais trairei o Senhor. Quanto engano que o mesmo apóstolo Paulo diz, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então, talvez você esteja fraco com relação à palavra. Talvez você esteja fraco com relação à própria oração. Talvez você esteja, sabe, enfraquecido no seu relacionamento com Deus ou com o seu irmão, o seu próximo, o seu cônjuge, o seu filho. Qual é o resultado desse autoexame? Vamos orar e vamos participar da ceia do Senhor para sermos abençoados. Talvez você não possa participar da ceia. Talvez você não tenha feito ainda a sua profissão de fé, não é membro da igreja. Talvez você esteja num momento, sabe, difícil, mesmo de ir afastado. por favor, o pessoal da recepção, pegue o seu contato e nós vamos orar e nós vamos conversar para que você possa celebrar esse momento da comunhão com o Senhor. Na sexta-feira agora, temos vigília. Aliás, temos jejum. É a última sexta-feira. Crescimento nos nossos exercícios espirituais. Talvez você esteja fraco com relação a isso também. Assuma propósitos. usufrua das bênçãos do Senhor. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.